E aí galera, beleza com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula. Neste vídeo eu vou estar ensinando vocês a como estar iluminando a sua torre ou a sua trave. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, então corra, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Mas lembrando, toda semana tem vídeo novo, mas toda semana mesmo, toda segunda-feira estou trazendo vídeo novo aqui no canal para vocês. A cada 30 inscritos novos, um vídeo novo. E também não esqueça de deixar o seu like. Sem mais enrolação, bora para o que interessa. Bom galera, como vocês podem estar vendo aqui, eu estou utilizando duas torres, tá? Eu estou utilizando duas torres, eu não montei a trave, pois aqui eu não tenho espaço para conseguir montar a estrutura inteira, a trave inteira. Então, eu só montei aqui a torre para mostrar para vocês como que vocês vão fazer para iluminar. Nos próximos vídeos, eu vou estar trazendo como iluminar a torre inteira, ou seja, a trave inteira, beleza? Eu chamo de trave, mas o nome correto é Trust Box, alguma coisa assim, fugiu o nome. Mas eu vou falar trave que é mais fácil, tá? Então, aqui eu estou utilizando apenas as torres, não coloquei a parte de cima. O que eu estou utilizando aqui, galera, é uma trave, a trave Q20. Tem vários modelos que aí vai mudar a largura, o formato da torre, da estrutura. A Q20, a TQ15, tem vários modelos aí. Essa que eu estou utilizando aqui é a Q20. Então, depende da trave que você tem, a estrutura que você tem, pode ser que esses parades que a gente vai utilizar aqui no vídeo não vai servir. Porque depende muito do modelo da sua trave. Fique tranquilo que aí na descrição do vídeo eu vou estar deixando certinho o modelo dessa trave que eu estou utilizando aqui no vídeo. E os equipamentos que eu acabei utilizando aqui, certo? Bom, galera, eu estou utilizando aqui, além da trave, lógico, eu estou utilizando dois parades de 18 LEDs. Tá? Como vocês podem ver aqui, aqueles parades pequenos, né? Que são 6 LEDs de cada cor, que é um par LED de 18 LEDs. Nessa estrutura que eu tenho, coube certinho esses dois parades. Se fosse uma estrutura um pouco menor, eles já não mediam caber. Aí vocês tem que comprar um outro tipo de iluminação. Se você tem uma estrutura maior, mais larga ali, que são outros modelos de trave, pode ser que você consiga colocar um ranhão de LED, um refletor mais forte. Um par LED mais forte. No caso desse aqui, não tem como que não tenha espaço. Mas esses par LED aqui de 18 LEDs é mais do que o suficiente para iluminar. Como vocês podem ver, ele está iluminando sossegado. Eu vou até apagar a luz aqui para vocês verem. Depois eu vou estar mostrando para vocês como a gente vai fazer a ligação. Aqui eu estou utilizando também, galera, a nossa mesa DMX. Mas eu vou mostrar aqui no vídeo também ela aqui para a gente criar algumas cenas de tudo junto. Tá? Então aqui como vocês podem ver. O super LED de 18 LEDs está dando conta o suficiente para iluminar a torre. Essa torre aqui, galera, que eu tenho, se eu for montar a trave, ela vai ter 2,5 metros de altura por 3 de largura. Já dá para começar a montar festa com uma estrutura dessa. Mas vocês vão pagar em torno de uns mil reais mais ou menos nessa estrutura, que é a Q20. Então eu vou acender a luz aqui para a gente mexer aqui na mesa DMX. Tem um modo que vocês podem utilizar sem utilizar a mesa DMX. Não precisa utilizar a mesa DMX para controlar o parlete, tá? Não precisa. Aqui no caso eu estou utilizando, mas eu vou estar trazendo outro vídeo. A gente vai utilizar os parletes do jeito que está aqui, mas sem utilizar a mesa DMX. A gente vai ligar, comunicar um parlete com o outro. Para eles ficarem fazendo a mesma cor ao mesmo tempo, sem eu precisar utilizar a mesa DMX. Então vamos lá, eu vou pegar aqui a mesa. Vou colocar aqui a mesa aqui na frente e a gente vai mexer nela. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vocês podem ver, eu estou utilizando a mesa DMX. Deixa eu... Estou utilizando a mesa DMX. Agora dá para ver melhor ali os parletes, né? Os dois parletes. Para a gente iluminar a estrutura inteira, galera, a gente vai precisar de quatro parletes, que é para iluminar a parte do travessão. Mas isso eu vou estar trazendo mais para frente. Então vamos lá. Para me controlar aqui, galera, eu vou ter que adicionar os aparelhos nos escâneres correspondentes. No meu caso aqui, eu estou utilizando dois parletes. E cada um está em um canal diferente. Por que eu coloquei cada um em um canal diferente? Porque se eu colocar os dois no mesmo canal, os dois vão fazer a mesma cor ao mesmo tempo. Eles vão acender a mesma cor ao mesmo tempo. Não vou conseguir controlar um com uma cor e o outro com outra cor diferente. Aí fica meio chato. Então, como eu quero uma coisa diferente, eu quero que cada hora um parlete faça uma cor. Então eu coloquei eles em canais diferentes. No meu caso, eu estou utilizando o meu parlete aqui da esquerda no canal de número 1 e o meu parlete da direita aqui no canal 9. Mas por que eu estou utilizando um no canal 1 e o outro no canal 9? Assim, galera, eu consigo aproveitar o mesmo escâner. O escâner de número 1, ele controla do canal 1 ao canal 16. Então eu consigo controlar esses dois aparelhos no mesmo escâner, colocando eles em canais diferentes. Poderia ter colocado um parlete no canal 1 e o outro no 17? Poderia. Aí ia controlar uma no escâner 1 e o outro que estivesse no canal 17, eu ia controlar no escâner de número 2. Mas como eu quero utilizar apenas um escâner para controlar os dois, então eu coloquei eles em canais diferentes. Então eu coloquei um no canal 1, como eu disse. Então ele vai estar pegando aqui, ó, os primeiros oito canais do escâner. Todos os escâner, galera, controla 16 canais. Todos os escâneres vai do canal, controla 16 canais. Fique tranquilo que aí na descrição do vídeo eu vou estar deixando a tabela de endereçamento. Aqui como vocês podem ver, eu tenho o seletor de páginas. Então aqui, se eu selecionar a página A, eu vou controlar o meu parlete que está no canal 1. Porque a primeira página controla os primeiros oito canais do escâner. Então aqui, canal 1, do canal 1 ao 8. Então eu vou controlar o meu parlete aqui da esquerda. Quando eu mudar para a página B, eu vou controlar os outros oito canais, ou seja, os oito últimos canais daquele escâner. Então eu mudei para a página B, no seletor. Então como esse meu parlete da direita está no canal 9, quando eu mudar ele para a página B, eu vou controlar apenas esse parlete e o outro não vai mexer. Então vamos lá para fazer a programação, para controlar isso. Para vocês conseguirem fazer isso, vocês têm que ativar o modo programa. Segurar o modo programa por três segundos até ele começar a piscar. Começou a piscar significa que a mesa entrou no modo programação. Agora eu vou ativar o escâner que corresponde aos meus dois parletes. Vou mudar, deixa eu voltar aqui para a página A. Enquanto eu estiver na página A, eu vou controlar o meu parlete da esquerda. Como ele está no canal 1, então eu estou controlando o meu parlete da esquerda. Quando eu mudar para a página B, eu vou controlar o meu parlete que está no canal 9. Então você pode ver aqui, ó. Agora eu estou controlando o meu outro parlete. Se eu colocasse os dois no mesmo canal, como eu havia dito, os dois teriam acendido ao mesmo tempo. Então vamos criar uma cena para o parlete da esquerda e depois aqui para o parlete da direita. Eu vou deixar aqui o meu parlete da direita em um azul. Vou deixar ele em um azul. Agora eu vou acionar o meu parlete da direita. Então primeiro eu vou mudar de página, depois eu vou baixar os faders aqui. Agora eu vou levantar os faders para controlar aquele parlete ali. Vou deixar ele aqui no verde, tá? Como vocês podem ver, um está no azul e o outro está no verde. Depois que eu fiz essa cena, eu vou dar media DD e depois acena. Primeiro media DD e depois acena. Piscou significa que salvou a cena. Agora eu vou fazer com que cada parlete acenda um de cada vez. Não vou fazer os dois acenderem ao mesmo tempo. Então o que eu vou fazer? Vou... Deixa eu apagar o azul do outro. Vou deixar ele aqui no vermelho. Vocês podem ver que está no vermelho. Esse vai ser a nossa cena número 2. Só vai acender aquele parlete. Então essa vai ser a cena só para um parlete. Media DD. Depois acena. Piscou significa que salvou. Agora eu vou fazer uma cena somente para o meu parlete da direita. Então vamos lá. Vou deixar ele em uma cor diferente. Opa, deixa eu mudar de página aqui que eu esqueci. Aqui ó. Deixa eu deixar ele em um azul meio claro. Dá um azul claro. Vou dar media DD. E depois acena. Piscou significa que salvou. Então a gente criou 300 galera. Porque o princípio aqui do vídeo era ensinar como vocês colocarem a iluminação na trava. Qual o aparelho ideal para utilizar. Se a sua trave for aquelas um pouco menor. Que acho que é a Q15 se eu não me engano que é menor. Vocês não vão conseguir colocar esses parletes dentro da estrutura. Aí você tem que comprar uma iluminação só para a estrutura. Que eu não sei se existe essa iluminação DMX para vocês se controlarem pela mesa. Eu sei que tem umas luzinhas menorzinhas que você coloca no meio das traves. Mas aí vai ficar só daquela cor que veio na iluminação. Mas eu vou estar trazendo outro vídeo galera. Eu vou ensinar como fazer umas iluminações bem legais. Para vocês conseguirem dar uns efeitos legais na estrutura. Depois eu vou estar trazendo um vídeo como colocar o move head. Como pendurar os aparelhos. Mas esse é o próximo vídeo. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like. Então deixa o seu like. E se ainda não se inscreveu no canal. Então se inscreva aí no canal para não perder nenhuma novidade. No próximo vídeo como eu falei. Eu vou ensinar vocês fazendo uns efeitos bem legais. Aqui na estrutura. Utilizando os dois parletes. Fiquem tranquilos como eu disse. Aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando. Qual o modelo da trave. O tamanho dela. Vou deixar qual o aparelho que eu utilizei. Tudo certinho aí para vocês. E a tabela de interessamento também. É isso aí galera. Um grande abraço. E até a próxima.